Nós estamos na grande teia, né? Nós estamos no momento na web e ao vivo e a cores, como lembra aqui Cláudia. E também gostaríamos de registrar o projeto Braille, mais perto de vocês, de onde saiu essa obra em Braille, a única da Friporto 2008 em Braille, o livro Cláudia e Alberto da Cunha Melis estão lá atrás e aqui na frente também. Eu queria que se levantassem e que a gente aplaudissem. É bom...